e aí o homem e aí 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 galera alguém se interessar aí a fazer parceria comigo aí firmeza a parceria galera de canal seguido é o seguinte minha parceria assim eu vou pegar o seu canal vou divulgar no meu eu vou colocar o seu logo no embaixo no vídeo e vou incentivar as pessoas escrevendo seu canal firmeza e assim vice-versa galera você pega meu logo colocar no vídeo seu vai falar sobre mim vai mandar as pessoas se inscrever em firmeza mas é desse jeito galera se alguém se interessar aí galera deixa nos comentários vim de firmeza que aí a gente tá fazendo essa parceria aí para ir assim nos ajudar uns outros né mesmo porque lembrando galera essa parceria só vai dar certo se o conteúdo for o mesmo mesmo assim no mesmo nicho firmeza então do mesmo conteúdo do meu eu já tenho uma parceria aí uma parceria boa aí com o que nós da Bahia e parceirão enfermeza topado e também galera vocês queira também vai lá no canal de lá se inscreve lá para dar força também uma mão lavando a outra galera é assim que funciona então eu vou deixar esses vídeos aqui se alguém de vocês e qualquer um aí ó qualquer um e no mesmo conteúdo meu eu queria fazer alguma parceria aí pode vir galera que eu tô fazendo vou tá divulgando o seu canal no meu aí e você divulgando o meu no seu firmeza vai ser desse jeito então galera valeu um abraço aí deixa nos comentários aí galera e quem não foi inscrito também se inscreva e quem quiser fazer a parceria aí pode vir pode vir fazer parte da nossa família aí também firmeza vamos crescer a família aí galera junto é nós e Deus abençoe nós e Deus abençoe a todos mesmo então valeu um abraço tchau tchau tchau